O que vocês vão aprender agora não é nada básica, viu? É um bombom com biscoito. Gente, essa combinação deixa a sobremesa deliciosa e crocante. Então, pega papel e caneta para anotar agora essa gostosura. Olá, tudo bem? Eu sou a Tati Massimo e hoje eu estou no Espaço Gourmet da Kamikado e eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa super fácil e simples. Daquelas que você tem que fazer de última hora. Chegou um convidado, um amigo, um parente em casa, corre fazer essa sobremesa. Vamos aos ingredientes? Aqui eu tenho biscoito e eu já triturei ele. Qualquer biscoito que você tiver em casa, tá? Aqui eu tenho bombom picado também e eu fiz uma ganache. Como que é uma ganache? Eu derreti 250 gramas de chocolate ao leite e coloquei uma caixinha de creme de leite. Super simples. Para começar, eu vou colocar nas taças, mas vocês podem montar numa travessa maior se vocês dobrarem a receita. Eu vou colocar um pouco da nossa ganache aqui embaixo. Vou colocar o nosso bombom picado, só para dar um charme e um gostinho na hora de provar. A ganache novamente, até cobrir todo o nosso bombom. Agora eu vou colocar o nosso biscoito. A ordem não altera. Você pode colocar o biscoito embaixo, o bombom em cima, não tem problema. Fica a critério de vocês. Cobrir todo o nosso cremezinho com biscoito. Volto para o nosso creme de ganache. E vamos despejar até cobrir todo. Agora a gente pode decorar. Eu vou decorar com o nosso restante de bombom, para ficar uma camada de cada. O bombom também pode ser o que vocês mais gostarem. Branco, ao leite, qualquer sabor. Está pronta a nossa receita. A gente leva à geladeira por cerca de 20 minutos e podemos servir. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!